VENIZALADOR Vamos apresentá-la aqui É bom apresentá-la mesmo Porque tem muitas pessoas Ela participa já com você na rede social Vamos trazer agora Por favor Arruma uma cadeira aqui para ela por favor Entra aqui Munique Vem cá Você No lugar A gente vai apresentar aqui A nova mulher Chegou a sua esposa É ela? Mentira Você estava me elogiando agora Que você aprendeu a conhecer o amor Você não quer trocar ela por essa aí não? Amor Você não estava falando de mim agora Que estava te dando carinho? Não, é ali Esses cabelos aqui Você que pode usar é ela Você está reconhecendo não? Não Não Deixa eu dar um beijo aqui Vem cá Não Só um beijo O amor Ela puxou uma faca ali E ela é brava? E ela é brava, Dinho? Ela é brava? Você é doido Eu acho Eu acho Eu sinceramente Eu estava nervoso Deixa eu ver se ele fica mais alto Se fosse eu trocava Se fosse eu trocava, Dinho Nunca Se fosse eu trocava A Munique é eu Nunca Que é de uva É na ouvida Vem pra cá Vem pra cá Olha aí Bota o microfone mais no meio Pra vocês dois aí Me diga uma coisa De onde veio tanta paixão? Que homem apaixonado é esse? O que é que você fez? Você usa o que? Mel? Leite moça? O que é que você usa? Fala pra gente Foi a Umbanda Não, gente É uma dancinha especial Que a gente tem Um com o outro Uma dancinha especial? Ah, não Caramba, não Uma dancinha A gente pode ver essa dancinha, não? Oxe, pode não, né? Não pode não? Pode, pode, pode Cadê? Não sei onde está Faz a dancinha Dança Por favor, a dancinha especial A dancinha Não, gente A dança engraçada Que ela tem Fala sério Fala Fala Chega mais perto do microfone Não tem dancinha O negócio foi Rolou uma química mesmo O Dinho lá em Maceió Eu aqui Aqui no Espírito Santo? Ah, não Nossa, eu estou no Goiás É Lusiana, Goiás Então Aí você conheceu o Dinho Como, através das redes sociais? Pela Você era fã dele e tal? Conta, vida Conta A mãe dela É mais emocionante A mãe dela A mãe dela Ela disse assim Meu Deus, esse menino aí Aí a mãe dela estava vendo Eu lancei uma música do Vai Vem E eu perguntei Aonde essa música foi parar, né? Aí a mãe dela disse assim Filha Faz um vídeo E manda para ele Que ele vai ver Ela disse Ah, ele vai ver não Que é muita gente É muita gente Aí ela Ela pegou e fez essa música, né? A dancinha do Vai Vem Aí quando é que não Ela teve uma surpresa, né? Que eu vi o vídeo Postei Aí ela chegou assim Mãe, mãe, mãe Ele viu o meu vídeo Ele ficou louco Aí eu aqui, ó Um sorvete De todos os vídeos que eu reportei De todos os vídeos que eu reportei Um me chamou a atenção É muita melodia Aí eu disse Ah, essa daqui Aí comecei a trocar mensagem com ela É um bom dia Aquele bom dia Aquele boa tarde Aquele boa noite Já almoçou? Tomou café? Primeiro no Instagram Primeiro no Instagram Depois você pediu o WhatsApp E as mensagens da madrugada Começaram depois de quanto tempo? Ah, a mensagem Quando eu tava na Foi aí que ele me pegou A madrugada é sempre a mais romântica Sério Eu vou falar sério pra você A gente é muito de brincadeira Mas foi aí que ele me pegou Porque normalmente Manda uma fotinha, né? Tem aqueles caras que pedem Uma fotinha Manda pra mim Foto de agora, né? Manda um luz 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 Ele nunca me pediu uma fotinha Né? Aí eu não sei Teve uma vez que ele até fez Um gesto assim pra mim Né? Aí eu falei Esse cara tá pedindo Pra eu descer a blusa Eu falei É sério mesmo? Moça é cirurgião pra cá Aí ele falou Não, não Não fiz nada não Foi só Mas eu entendi, né? Aí eu interpretei ele mal ali Mas ele nunca me faltou com respeito Eu falei Não, é o cara certo Mas tem uma coisa, Eliane Que me chamou a atenção Que é o seguinte Dentro do Código Penal Brasileiro Estabelece um limite Pra relação entre casais Se relacionar com pessoas Que tem menos de 14 anos É um crime Como que vocês estão lidando Com essa situação? Que você obviamente Tem menos de 14 anos Ô menino Ô, 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 ô Não é de menor Ela não é mais velha que eu, menino Ô, você tá doido, é? Oxe Tá pensando que a menina tem 14 anos Milho agora Ela é de menor Ela não pode ser mais velha que você Mas tu existe Não, não, não Não, não É um perigo, hein, cara O que a gente quer saber É o seguinte Como foi o primeiro encontro Depois de toda essa coisa Virtual, digital Aí vocês combinaram Foi lá em Lusiana Ou foi em Maceió? Mas foi quanto tempo de papo Antes de chegar o primeiro encontro? Três meses Três meses Tempo, hein, cara Três meses Pra se conhecer Virtual Pra se conhecer virtual Foi três meses Né? E o primeiro encontro A gente nunca esquece Não é minha indiana Minha indiana Minha indiana Minha indiana É porque quando eu cheguei no aeroporto Eu encontrei ela como indiana, cara Quando eu disse Caralho, velho É não, velho Quando você olhou Quando você olhou pessoalmente Ela era igual você sonhava Ou era melhor do que você sonhava? Cara, eu vou dizer você, viu? Eu e aquela pessoa do vídeo Não saía da minha mente Eu digo Eu tenho que ir lá Pra conhecê-la pessoalmente E quando eu cheguei lá Eu olhei assim Eu digo Ai Foi muitas emoções Agora, Eliane Deixa eu fazer uma pergunta pra você Quando você resolveu namorar Que eu vi que vocês estão expondo O amor de vocês Nas redes sociais, né? Você também tem Virou digital influencer, né? Você é a esposa A namorada A mulher do Dinho E o Dinho Um cara super famoso Essa coisa toda As pessoas começaram a criticar Dizer que você estava com interesse Com não sei o que Isso normalmente acontece, né? O golpe tá aí Não tem aquela música O golpe tá aí Fala mais perto, por favor Não tem aquela música Gente, vocês vão cortar isso, né? Não, não Pode falar Tem aquela música O golpe tá aí Que cai quem quer Todo mundo já ouviu, né? Então, eles escreviam a música Colavam a música E colocavam lá no comentário O golpe tá aí Gente, a música dela é essa aí Ela é a gopista Eu me passei, né? Fiquei como gopista Interesseira A mulher aqui Eles falam lá no TikTok Instagram, Instagram Instagram, YouTube, Facebook Que a ex-esposa dele morreu Graças a mim Graças a ela, a esposa dele Tá mortos os filhos jogados, né? É muito fake news É muito fake news Então é mais isso Do que uma coisa boa pra mim Eu não tive muita vantagem A minha vantagem mesmo Foram os seguidores Que eu ganhei quase de um dia pro outro Foi Uma semana Mas no resto é só Porrada Mas aí compensa pelo amor de vocês Vocês estarem juntos A gente senta a felicidade de vocês juntos É muito legal Não, a gente É porque assim A gente tá Eu tô querendo botar Querem criar um quadro Porque tem pessoas Tem pessoas que não acreditam no amor Não é verdade, amor? Tem pessoas que não acreditam Tem pessoas que é só O amor só é interesse Não é interesse Existe amor de verdade Porque Cara, como é que você sai de um lugar Maravilhoso, né? Como o paraíso das águas E vir parar em um canto E Lusiana Porque Amor de verdade E eu disse a ela Assim que eu pisei na casa dela Eu disse Eu nunca fui tão resolvido Que nem aqui Eu me sinto em casa E ela disse Amor, você vai não Pra casa da sua mãe Você não vai não Ver seus filhos Amor Não chegou a hora ainda não Quando chegar a hora Nós partimos Era pra ser uns três dias só, né? Aí Três, quatro, cinco, seis Foi chegando Nossa, vida Seis meses E eu Largo dela nem um minuto Um minuto Eliana O que que ele tem Que nenhum outro homem tem? Olha Eu Assim O que incomoda Não sou eu Mas todas as mulheres É a falta de honestidade Eu sou Eu sou psicopata com isso Tem que ser honesto E o Dinho Ele é Ele é perfeito, gente Ele é maravilhoso É falta assim De convivência As pessoas não convivem Então não tem como Chegar e falar Mas ele é sensacional Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau